Olá, boa noite, sou a Juvândia Moreira e nós estamos começando mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar sobre a situação da Previ. E para falar sobre a Previ, nós estamos aqui com José Ricardo Saceron, que é ex-diretor, dirigente sindical aqui dos Bancários de São Paulo e é também ex-dirigente, diretor de Seguridade da Previ. E é candidato pela Chapa 4 para as eleições da Previ, que vai acontecer agora no dia 16 a 28 de maio. E é a chapa que nosso sindicato está apoiando, a chapa que, aliás, a maioria dos sindicatos no Brasil apoiam. E estamos aqui também com o companheiro Marcel Barros, que é diretor de Seguridade da Previ e foi eleito pelos trabalhadores. Boa noite, Marcel. Boa noite, Saceron. Boa noite, Juvândia. Bom, então eu queria começar perguntando para o Marcel, qual é a situação da Previ? A situação da Previ, ela é bastante confortável. A Previ, nos seus 110 anos, apresenta uma solidez que dá a tranquilidade para todos nós associados de ter a certeza que nós vamos receber os nossos benefícios conforme contratado desde o dia que entramos no banco e nos associamos à Previ. Terminou o ano de 2013 com o plano 1, com superávit de 24 bilhões de reais. Então, quando a gente ouve as pessoas falando que tem problemas no sistema, não é o caso da Previ. A Previ tem 24 bilhões de superávit, paga regularmente os seus benefícios. Nós pagamos 9 bilhões e 300 milhões de reais em benefícios no ano de 2013. E no plano Previ Futuro também é o plano bastante sólido, que está crescendo bastante. A Previ é hoje o maior plano da América Latina e, em nível mundial, ele é um dos 25 maiores planos do mundo. Então, a gente tem muita tranquilidade para passar para os associados que a Previ está muito bem, bem gerida, com uma solidez e uma segurança que são fundamentais para garantir o nosso futuro. Muito bem, Marcelo. Com certeza, a Previ é o maior fundo de pensão aqui da América Latina, do Brasil. E eu queria perguntar, acho que isso mostra a importância dessas eleições, mostra o quanto que os funcionários do Banco do Brasil têm que votar corretamente. Primeiro, participar, votar, eleger porque é o futuro, é a sua aposentadoria que está em jogo. Tem que eleger pessoas que realmente têm compromisso com os trabalhadores. E eu queria agora perguntar para o Saceron, qual é o diferencial da chapa 4 em relação às outras chapas? Qual que é a composição da chapa 4? Então, na Previ nós temos um modelo de gestão conquistado pelos sindicatos, a entidade de 1997, que é o que nós chamamos de gestão compartilhada. Metade da diretoria é eleita e a metade de todos os órgãos de gestão da Previ. Então, qualquer decisão da Previ depende das duas partes, dos representantes do banco e dos associados. É esse modelo que protege a Previ de qualquer interferência externa. A composição da chapa 4 nessa eleição procura contemplar ativos e aposentados. Foi uma chapa composta por associações de aposentados e a grande maioria dos sindicatos do Brasil. E na composição dela nós temos dois candidatos a diretor. Uma candidata aposentada do plano 1 e o candidato da ativa Previ Futuro, ligados a associações de aposentados e movimento sindical. Então, o grande componente dessa chapa é o equilíbrio entre os dois planos, entre ativo e aposentado, e a força que ela tem pelo apoio das nossas entidades sindicais e associativas. Você está falando uma coisa, Cicero, você tem uma ampla experiência com fundo de pensão, você foi presidente da ANAPA. Sim. E isso te deu toda a sua trajetória no movimento, te deu uma ampla experiência e conhecimento com fundos de pensão. E você falou aí da importância de ter eleitos, não apenas o instituidor, o banco, tomar as decisões. E eu queria perguntar aqui para o Marcel, que é diretor, eleito pelos trabalhadores na área de seguridade. Marcel, você já votou contra alguma proposta do banco? Inúmeras vezes. Muitas vezes, dependendo do tipo de proposta que o banco traz, de investimento ou alguma questão de governança, nós votamos contra, a gente já avisa que vai votar contra. Algumas vezes o banco, sabendo que a nossa posição vai ser contrária, ele nem coloca em discussão algumas propostas, porque sabe de antemão que não vai ser aprovada. Então, os eleitos muitas vezes votam contra algumas propostas que o banco traz. Eu acho que tem que ter os eleitos que têm esse apoio todo do movimento sindical, dos sindicatos. Tem um peso grande, Marcel? O banco saber que essas pessoas, que você está lá e teve apoio dos sindicatos, a maioria dos sindicatos no Brasil, que estão acompanhando isso? Tem, para nós que somos eleitos, saber que tem o respaldo do movimento sindical, de entidades que representam os funcionários do Banco do Brasil, é determinante, porque a gente sabe que qualquer tentativa de ingerência, seja do banco, do governo, de alguma empresa dentro da Previ, nós temos o respaldo dos trabalhadores que nos elegeram. Então, é muito importante... Tem a cobrança também, né? Tem a cobrança. Eu não trato como cobrança. Nós, eleitos, nós temos que prestar contas, porque nós fomos pedir o voto. Então, se eu fui lá pedir o voto da pessoa, eu tenho que voltar e prestar contas. A gente faz isso todo ano, a gente vai nas capitais, independente disso, a gente vai nas associações, nos sindicatos, faz reunião nos locais de trabalhos, para prestar contas do que está acontecendo. Aqui no momento bancário, esse ano já é a segunda vez que você vem, né? Exatamente. Então, acho que é determinante para nós eleitos, sabemos que temos o respaldo do movimento sindical. Muito bem. Eu queria agora perguntar para o Saceron, quais são as propostas da Chapa 4? Você pode destacar? Então, a primeira grande questão é fazermos uma boa gestão da Previ, como tem sido feito, porque na medida em que você faz uma boa gestão do Plano 1, você agrega superávit, pode suspender, contribuição, pagar, distribuir superávit, enfim, para os associados. Em relação ao Previ Futuro, a boa gestão é o que garante um benefício melhor lá no futuro para a aposentadoria. Então, o que nós queremos em relação ao Plano 1, com essa gestão, negociar com o banco toda vez que gerar novo superávit para suspender a contribuição novamente e pagar o BET novamente. Em relação ao Previ Futuro, tem algumas questões que nós vamos continuar lutando até conseguir resgate de contribuição patronal, que hoje não existe, contribuição a 2B para todo mundo, que é uma parte do Plano onde uma parte dos nossos participantes, dos nossos associados não pode contribuir, contribuição sobre o PLR, redução de taxa de carregamento, enfim, tem uma série de demandas que nós colocamos para melhorar o plano de benefício, tanto o Plano 1 quanto o Plano Previ Futuro. E uma questão que está pendente há muito tempo na Previ, o banco tem o voto de Minerva no Conselho Deliberativo e nós queremos derrubá-lo através de aprovação de projeto de lei, alteração de estatuto, porque assim é o equilíbrio definitivo entre os indicados pelo banco e os eleitos, pelos associados. Você falou uma coisa aí que é através de projeto de lei, por isso que é importante que os trabalhadores tenham deputados que tenham compromisso com os trabalhadores lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque esse, por exemplo, é um tema que nós vamos precisar de apoio. Sim, precisamos. Desses deputados para votar e aprovar. É um projeto que interessa tanto, não só para os participantes da Previ, mas de todos os fundos, você não ter, se acabar com essa história do voto de Minerva, você ter regras que são mais, que garantem mais tranquilidade para as partes, em especial para os trabalhadores. Bom, nós temos aqui uma pergunta que é do companheiro Jalbert, acho que é Jalbert, Jalbert. Ele diz o seguinte, cara, Presidenta, primeiramente, obrigada pela dedicação pela nossa classe bancária. Gostaria de saber se há alguma novidade ou perspectiva sobre a Previ, permitir o ingresso do ex-funcionário do Banco Nossa Caixa em seu quadro. Obrigada. Bom, agradeço aqui, Jalbert, de sua participação e queria que tanto o Saceron como o Marcel falasse um pouco sobre isso. Marcel, que é a diretora atual da Previ. Marcel, a gente está defendendo isso já há algum tempo, né? Já, não só da nossa Caixa, tem o pessoal do Economos, que é da nossa Caixa, tem o pessoal da FUSESC, que era do BESC e tem o pessoal do PREVBEP, do Banco do Estado Piauí. Então, nós defendemos e a Previ está preparada para receber todos esses planos. Todos os bancos incorporados. Todos os bancos incorporados. E a gente tem defendido isso já ao longo do tempo, desde que houve a incorporação em 2009, no caso da nossa Caixa, a gente tem defendido que nós tenhamos um único plano de benefício para todos os funcionários do Banco do Brasil, dentro da Previ. Depende o que está pegando, né? Ou o que está travando isso é o patrocinador não concordar até o momento. Então, depende da concordância. Se existe uma ação civil pública, salvo engano meu, na qual a Previa parte, nós já fomos chamados diversas vezes, já tem uma sentença de primeira instância favorável à incorporação, mas infelizmente o banco recorreu. Então, a gente está aguardando, mas defendemos que todos os trabalhadores do Banco do Brasil estejam juntos no plano de previdência e também no plano de saúde. Nós também estamos acompanhando aqui, o Sindicato Saceron esteve nessas audiências, na Saceron, você podia falar um pouquinho, né? Então, nós acompanhamos essa audiência em Brasília, na ação civil pública, e nós defendemos que todos os planos de previdência dos bancos incorporados sejam administrados pela Previa, porque hoje o Economos não entra mais ninguém. Fica assim em Previa, né? Fica assim também, né? O Economos não entra mais ninguém e a Previa é esse fundo de pensão deste tamanho. Então, se levar todo mundo para a administração da Previa, significa que daqui a um tempo a a gente consegue unir os planos do Previ Mais, o Multifuturo do BESC no Previ Futuro e, dessa maneira, reduzir taxa de administração, conseguir uma contribuição melhor para os associados do ex-Banco Nossa Caixa, do ex-BESC, etc. Então, o objetivo é igualar todo mundo no mesmo plano de previdência, os planos abertos. Com certeza, e os bancários querem isso e nós estamos fazendo pressão, toda a campanha salarial isso volta na pauta e nós esperamos avançar esse ano e vamos lutar bastante por isso. Nós vamos chamar agora um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre o Previ e sobre as eleições da Previ. A gente volta para o Previ e sobre as eleições da Previ e sobre as eleições da Previ. Estamos de volta ao Momento Bancário falando sobre a Previ. A situação da Previ, o Marcel já falou aqui que é diretor da Seguridade e o Saceron que é ex-diretor da Previ e agora é candidato pela Chapa 4 nas eleições que acontecem no dia 16 a 28 de maio. A Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, a gente estava falando aqui da situação da Previ. E eu queria perguntar para o Marcel, o Saceron falou aqui no primeiro bloco do Bete, que inclusive a Chapa 4 defende que a negociação do superávit, que ele seja usado inclusive para manter o pagamento do Bete. Eu queria perguntar para o Saceron ou para o Marcel, que é uma pergunta que os bancários fazem, por que suspendeu o Bete e por que voltou a cobrar as contribuições? E tem possibilidade de voltar a instituir o Bete novamente, Marcel? Bem, vamos lá. Primeiro, por que suspendeu o Bete e retornaram as contribuições? Porque nós tivemos que recompor a reserva de contingência. Então, pelo conjunto de normas que regem os fundos de previdência fechado, como é o caso da Previ, você precisa manter o que for superávit, até 25%, como uma proteção, uma reserva de contingência. E o que superar isso é o que cria aquela reserva especial que a gente distribui e negocia com o banco e foi quando criou o Bete e quando suspendeu a contribuição. A possibilidade de ter novos superávites e distribuir existe. Nós dependemos de a economia engrenar de novo. A gente tem visto sinais positivos vindos da Europa, dos Estados Unidos. Então, a gente acredita que é possível, sim, a gente, num futuro bem próximo, ter novamente um resultado positivo e não precisar aguardar três anos. A gente já negociar imediatamente, já suspendendo novamente as contribuições e distribuindo através de diversas propostas que existem, a gente tem que negociar com o banco. Pode-se criar um benefício, tem a situação das pensionistas, tem o teto do salário de participação, que a gente quer passar para 100%. Enfim, tem diversas formas. Agora, a suspensão, nós tivemos que cumprir a lei. Infelizmente, mesmo com um superávit de R$ 24 bilhões, nós tivemos que parar de pagar esse benefício e voltar à contribuição para recompor a reserva de contingência. A questão é legal, né? Eu queria perguntar aqui para o Saceron, pedir para o Saceron falar um pouco sobre uma das propostas da Chapa 4, é o teto do benefício dos executivos. Fala um pouco, Ix, aliás, já há algum tempo que a gente defende isso. Sim. Então, nós defendemos a criação de um teto de benefícios, um determinado valor, que acima deste valor ninguém receba nenhum complemento de aposentadoria da Previ. A razão deste problema é a seguinte, até 2008, todos os funcionários do banco estavam sujeitos aos mesmos reajustes salariais. A partir de 2008, os executivos do banco, presidente, diretor, vice-presidente, passaram a ter seu salário definido pelo Conselho de Administração do banco. Então, desmembrou a remuneração deles da remuneração de todos os demais funcionários. Enquanto os demais, o salário é negociado pelo sindicato, nos executivos é definido pelo Conselho de Administração. Então, teve uma época que houve mudança no regulamento que não chegou a ser implantada porque não chegou a ser aprovada pelos órgãos fiscalizadores, pela Previc. Então, esse assunto não existe no Banco do Brasil. Todo mundo se aposenta com 90% das remunerações da ativa. A única maneira de resolver este problema é nós instituirmos um teto de determinado valor de maneira que todos os participantes da Previ, sejam eles escritos no horário até o presidente do banco, recebam no limite o valor estabelecido no regulamento da Previ. Mas isso só é possível se houver uma alteração do regulamento com aprovação, inclusive, do Banco do Brasil. É isso que a gente defende. Então, queremos negociar com o banco e queremos conversar o banco a estabelecer esse teto de valor que todos os diretores da Previ, toda a Chapa 4, todo mundo dentro do Banco do Brasil reivindica e concorda com o estabelecimento desse teto. E por que é importante? É importante para não ter a Previ, não pagar um benefício para um grupo de pessoas acima do que deveria pagar. Muito bem. Queria falar agora da... Como é que as pessoas acham mais informações? Elas querem ler melhor as propostas da Chapa 4, conhecer bem os candidatos, ter mais informações. Acho que é bom a gente falar aqui do site, está no Facebook. tem o site www.chapa4unidadeesegurança.com.br. Está aqui aparecendo na tela, está aí os candidatos, toda a composição, as propostas, notícias, tem inclusive toda a manifestação das pessoas que estão apoiando, tem várias entidades compondo aí a Chapa, apoiando a Chapa. De fato, é uma Chapa bem ampla e esse apoio nacional dá uma segurança para o trabalhador, para o funcionário do Banco do Brasil, de que todos os sindicatos vão estar acompanhando, dando suporte para esta Chapa. Quem que elege essa eleição? Agora está elejando o quê? Então, nessa eleição elegem dois diretores, um conselheiro deliberativo, conselheiro fiscal e conselheiro consultivo dos planos 1 e Previ Futuro. E as diretorias quais são? As diretorias de administração e planejamento. O candidato a diretor de administração é o Wagner, o companheiro lá de Belo Horizonte, dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, e Previ Futuro. O novo plano de benefícios da Previ. E a outra candidata diretora é a Célia, que é aposentada, plano 1, vinculada à presidente da principal associação de aposentados nossa do Banco do Brasil. Então, é uma Chapa plural, feita com composição de ativos e aposentados, sindicatos e associações de aposentados e as propostas nossas estão disponíveis lá publicadas no site Chapa 4 Unidade de Segurança. Inclusive, a gente faz questão de mostrar para todo mundo todas as nossas propostas para que os associados acompanhem o mandato da Chapa, se for eleito, obviamente, e que durante esse período a gente consiga implantar essas nossas demandas e propostas. Muito bem. A gente já viu a importância de ter candidato eleito. O Marcel já falou aqui que já votou contra propostas do banco várias vezes, quando não achou conveniente para os trabalhadores. Saceron, você também já foi da direção, também já votou contra propostas do banco? Várias vezes. Para você ter uma ideia, o banco tem o Valde Minerva na Previ, mas no Conselho Deliberativo ele não usou e nunca usa, porque ele sabe muito bem que se usar e aprovar alguma questão que é contra o interesse nosso dos associados, vai ter uma gritaria geral dos eleitos, dos sindicatos e associações. Então, o banco não usa o voto, eu avalio exatamente por conta dessa força das entidades que nos apoiam. Porque fazer uma boa gestão da Previ é obrigação de quem está na Previ, mas defender a Previ responsabilidade de todo mundo. Então, se alguém diz que sozinho defende a Previ e impede que a Previ tenha qualquer interferência que não seja os interesses dos associados, está enganado. A gente só consegue defender a Previ com a força de todos nós, junto com as nossas entidades. Esse é o grande diferencial da nossa chapa na Previ. Muito bem. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso momento bancário. Eu queria rapidamente aqui passar para o Marcel, para alguma consideração final e depois para o Saceron também. Olha, eu gostaria de passar a tranquilidade necessária para os associados e associadas da Previ. Nesse momento de eleição, divulga-se muita informação equivocada, faz-se um terrorismo enorme em relação aos números. Mas eu quero passar a tranquilidade para as pessoas a Previ estar sólida. Os nossos benefícios continuam e continuarão a ser pagos porque a gente tem a tranquilidade de uma administração que é feita com unidade, com respaldo das entidades representativas, as ABBs, as associações de aposentados. A grande maioria dos sindicatos por todo o Brasil e isso é determinante e a gente considera que a continuidade desse modelo é que vai nos dar a segurança de um futuro tranquilo. Muito bem. Saceron? Olha, a gente pede o voto na chapa 4, evidente, né? E para a continuidade de uma boa gestão na Previ, nos últimos tempos teve algumas notícias aí na imprensa falando de fundos de pensão, da situação de vários fundos de pensão, ninguém viu uma notícia a respeito da Previ, porque os investimentos da Previ têm sido feitos no maior interesse dos associados. Implantou-se o mecanismo de análise de gestão, análise de risco, de maneira que investimento que não atende nossos interesses simplesmente não entra na Previ. Então, a gente não tem prejuízo com esse tipo de coisa. Com certeza. O resultado da Previ já fala por si, né? O patrimônio, o superávit, né? Todo esse resultado já fala por si da boa administração e da importância da gente ter os eleitos e que esses eleitos tenham respaldo, tenham apoio, tenham condição de votar contra, de fazer a luta. E nós, o sindicato, também pedimos o seu voto na chapa 4. Vote, participe. A chapa 4, unidade e segurança, é uma chapa que o nome já diz unidade, né? Tem toda uma força dos trabalhadores. E segurança porque as pessoas, os candidatos e as pessoas que estão na chapa, são pessoas que nós confiamos, sabemos da competência e da capacidade. Então, nós pedimos o seu voto na chapa 4 e até o próximo momento bancário. Um grande abraço a todos.